Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Janaína Nordestina Gente, hoje eu tô aqui, ó, retaindo aqui essa carinha, carne de porco Gente, ela já foi congelada, né? Então, tô aqui, botei ela já pra descongelar, foi cedo Que é pra mim fazer ela aqui assada na brasa Gente, porque vamos combinar, né? E carne de porco é boa de todo jeito, mas assada na brasa é melhor ainda, né não? E aí eu já tô com que me preparar aqui a minha Já pra mim fazer ela assadinha na brasa Porque eu amo carne de porco assada na brasa Eu vou tirar esse excessozinho de gordura Gente, pode tirar gordura, gente, mas carne de porco sempre tem gordura Ali, alcune, tá? O barilho dos tetel É tetel, ó, os tetel, ó, os tucanos, os cajus, os tucanos, né? Tem tetel, gente, tem tucanos, tudo é como os cajus Né? Nessa época começa a botar os cajus Gente, eu gosto dos cajus, sim Ó, aqui é pro sal, ó, tudo é que tá na carretura, né? Aqui, ó, já lavei ela bem lavadinha Assim ela vai ficar bem assadinha, ó, porque Assas por completo E dá mais esse outro excesso aqui de gordura Vai lavar o oitavo Aqui, gente, pra derretir E aí eu vou Colocar ela todinha no lixo, ó E agora eu vou dar mais uma lavada nela ali na carne Agora vamos aqui, ó Preparar ela aqui Eu não tempero, não tem carne pra assar, não Não tempero, não Porque todo tempero que você coloca Ele vai queimando Carne de porco, gente, ó Tem que ter limão E pra fazer assada Aí é ter bem limão mesmo Eu gosto de deixar ela bem no limão É pra poder ficar Até com aquele gosto mesmo do azedinho do limão E aí eu vou fazer só um baiãozinho de dois E essa carne de assada Aí aqui, gente Eu pisei, ó O alho e o sal O alho também é sempre bom, né? O alho é bom pra gente consumir ele, gente É cru também Eu não consigo mastigar alho cru, não Mas pra quem consegue É muito bom Agora é só deixar Demorar um pouquinho aqui Mas não, pra gente poder levar o fogo Aqui a gente já Fechei a marinada E agora vamos botar ela aqui na grelha Vamos levar ali pro fogo Eu não acendi a churrasqueira E a churrasqueira aqui, gente Mas eu não gosto muito de usar ela, não, sabe? Eu aco mais ali no fogareiro Já, já, já Vou organizar aqui Só pra poder caber tudinho Aqui, ó Tudinho Ótimo Olha aí, ó Agora não errar pro fogo Agora aqui, gente Vou botar ela aqui, ó Assando Ficar bem alto É pra ir assando Só na tinturinha, viu? É que fica bem assado Pronto Gente, olha Eu já tô aqui já Preparando E pra esse baiãozinho de dois Não ficar só um baiãozinho de dois Olha o que que eu coloquei aqui, ó Um machixezinho, gente, ó Machixe Agora vamos colocar o arroz É assim que nós fazemos o baião de dois, gente Olha Feijão já tá mole, né? Aí depois que o feijão amoleceu Eu vim Coloquei o sal, né? E o óleo E agora é só colocar o arroz E esperar dar o ponto Então Vamos lá de arroz Vamos preparar o nosso Baião de dois E aí Dá uma incrementada Coloquei uma pimentazinha Coloquei um machixezinho, gente Olha só Tinha um machixinho, então Vamos aqui Dar uma incrementada Nesse baião de dois Com machixe E, ó A carninha aqui Tá assando, ó Bem assadinha, ó Coloquei ela aqui, ó Bem alto do fogo Pra não queimar E vamos lá Preparar o almoço Gente, aí, olha Enquanto eu tava preparando a comida Eu fui litrando aqui Minha gordura, né? Gordura de porco, gente Olha só Como ficou bonita Não ficou limpinha Eu passei toda ela No coador Pra não ficar Espingozinho de nada Olha só, viu? Deu que Um, dois, três, quatro Cinco, seis, nove Nove litros De gordura de porco Gente Um peixinho frito Na gordura de porco Diz aí Se é bom Ou se não é E ela Essa amarelinha Muito boa, viu? Eu amo Comer com gordura de porco E agora eu tenho bastante Olha, ó Gente O almoçozinho Aqui no caprichozinho, ó Feijãozinho Misturado com arroz E uns machis Carninha aqui Assadinha, ó Vamos já almoçar Aqui, gente Botar logo aqui Do meu marido Aqui no prato Pra ele tomar banho E aqui dele Tô bem machis Porque ele dá valor Machis, né? Faltou uma saladinha Dá até o tomate Não é lá na horta Mas o tomate Então pronto Dá um tomaduro Vou cortar a carne aqui E cortar Não sou muito expert Em cortar carne Não sei lá Cortar aqui De qualquer jeito Bora a gente almoçar Vocês querem almoçar Mas eu Carninha aqui Tá com coboio E aqui Experimentar aqui Hum Ótimo Fala que nóis Mocinho Tá Costelinha aqui Do meu marido Cortar o restante logo aqui Colocar Porque é pra não Que o meninozinho é Porque o meu menino, gente Eles mesmo se serve Sabe? Só corto aqui A carne Deixa aqui Cortadinha pra isso Colocar aqui O meu aqui, gente Olha só, gente A carninha aqui Ó Experimentar aqui Vamos dizer pra vocês Ficou bom Viu? Hum Eu gosto Do gosto Machiste Deixa na comida Hum Não é porque Eu fiz não Viu, gente? Mas tá uma delícia Vamos embora almoçar Ó Costelinha E aí É isso aí, meus amigos Foi mais um vídeo Aqui, né? Pro canal Jana Ainda não Da China Muito obrigado Pelo carinho Curso, comenta Compartilha aí Com os amigos E tchau Nos encontramos No próximo vídeo Vamos? Tchau Vamos lá.